Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e é assustador como os Estados Unidos estão entregando de bandeja o comando mundial para uma nova potência que está por vir. É alarmante essa história porque você olha para a situação e não consegue entender. A SEC simplesmente processando aí as empresas que trabalham com criptomoedas, a Binance, a Coinbase, a Paxos, a Ripple, e daí você olha e fala assim, poxa, parece que os caras não estão entendendo como que funciona o jogo, ou será que realmente estão entendendo, estão entregando de bandeja, será que eles querem que venha essa nova ordem econômica e eles fiquem por baixo logo? Não se sabe, né? Mas esse daí é o grande reset mundial que está por acontecer, faz parte desse evento, vamos conversar a respeito disso. E então eu vou te convidar aí a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo assim você ajuda bastante. E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. E só para você entender o funcionamento, eu de vez em quando avalio vários outros produtos, assino outros produtos meus que eu não use plenamente, ou que eu perceba que não é a melhor coisa do mundo porque eu gosto de fazer avaliação. Então hoje mesmo eu me deparei aí com uma oferta de um robô de operações que é R$ 1.500 por ano mais ou menos, só que assim, eu não sei qual é o funcionamento porque eu não testei, mas já esse que eu trabalho, que é o segundo link aí, ele cobra apenas uma porcentagem do seu lucro. Então o meu receio quando eu vou buscar produtos novos é isso, né? Porque se de repente eu começo a trabalhar com uma empresa, eu não tenho lucro com aquilo, eu já paguei, os caras já ganharam o deles. Agora, com esse robô que eu trabalho aqui, a gente tem essa vantagem, né? Você paga se você tiver lucro, e ainda se o seu lucro for abaixo do esperado, você não paga o valor da quinzena e para de usar e tá tudo certo, né? Mas é claro, né? Eu vou sempre testar novos produtos aí, sempre que eu encontrar uma coisa boa, eu apresento aqui pra vocês. Bom, então vamos comentar sobre esse ocorrido. A gente sabe que a SEC, ela começou a acusar a Binance de operar valores imobiliários. Ah, mas pera aí, eu tô operando criptomoedas. É, mas eu decidi que criptomoedas são valores imobiliários. Ah, beleza. Então faz o seguinte, como que a gente pode fazer aí pra se adequar, pra buscar o entendimento sobre a situação? Não, dane-se. Isso desde o início você tinha que saber. Ué, mas você não classificou como valor imobiliário, como que eu vou saber? Daí fica essa, se passa ou repassa, aí a coisa nunca vai pra frente. E no fim das contas, a SEC tá entrando com um processo com três acusações contra a Binance. Tem acusações contra a Coinbase também. Mesma história. Ah, então vocês estão trabalhando com valores imobiliários, tinha que ter pedido a autorização primeiro. Mas, como que você pede autorização, como que funciona as criptomoedas? Eles não querem, ao mesmo tempo, falar como que a situação deve andar. Eles só falam que o que deveria ter sido feito, né? É muito simples eu chegar depois que as decisões foram tomadas, que a gente já viu as consequências, eu chegar e dar a minha opinião a respeito da vida das outras pessoas ou das escolhas que as pessoas tomaram, né? Depois que os eventos já foram. Então é isso que a SEC tá fazendo. Ela basicamente está colocando as corretoras e as empresas que trabalham com criptomoedas numa sinuca de bico. Mas, como eu disse, uma nova potência mundial está se levantando. E essa potência, ela é a China. Só que a China, ela não faz algo declaradamente, tá? Então você vê que a China não aceita muito bem o investidor individual trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, mas ela aceita muito bem o investidor institucional. Como assim aceita, Marcos? Ela cobra impostos e não multa a empresa, não ataca a empresa, não faz nada contra ela. Então, a partir do momento que eu não só, eu não proíbo, mas ao mesmo tempo eu também cobro imposto, então eu aceito aquilo. Então sim, gente, Bitcoin e criptomoedas estão funcionando na China tranquilamente, tá? Tranquilamente. Ah, mas o negócio é chegar no investidor pessoa física. Então, calma. A China tá desenvolvendo aí a sua CBDC, que é a moeda digital que tá por vir, vai funcionar só via aplicativo. Do meu ponto de vista, o Bitcoin e as criptos vão ser liberados na China, sim, em breve, tá? Tô falando assim, não digam esse ano, mas um futuro breve aí, eu acredito que vai ser liberado. Só que do meu ponto de vista, os chineses não vão ter acesso ao Bitcoin diretamente. Tipo, você vai ser proibido de ter uma carteira de criptomoedas. Uma Trezor, uma Ledger, ou ainda qualquer tipo de Metamask, alguma coisa assim. Eu acredito que o Bitcoin vai ser liberado na China através de um custodiante. Então vai ter ou o banco chinês, que é do governo, ou o próprio governo diretamente, através de um novo órgão. Eles vão ter os Bitcoins aqui guardados. E você, tudo que você negociar, vai negociar dentro de um sistema fechado do governo. Então você quer, ah, você vai aplicar saque lá no Bitcoin. Ah, eu vou sacar. Então, vai ser só uma imagem de transferência que vai ser mudado de um lado para o outro. Agora, passar por uma carteira, isso daí vai ser muito provavelmente proibido. Talvez só grandes instituições com permissões especiais poderão fazer isso. Então, eu acredito que após a implementação, escuta isso que eu tô te falando. Após a implementação da CBDC chinesa, que é a moeda deles, o negócio estiver funcionando no país todo, eles vão partir para o nível criptomoeda. Digo isso porque eles já estão testando, tá? Você fala assim, você vê o caso de Hong Kong. Hong Kong já falou, ah, nós vamos aí ser o hub mundial de criptomoedas. Hong Kong, pra quem não sabe, é geograficamente na China, mas politicamente não é China. Digo isso porque a China não tem um poder absoluto sobre Hong Kong. Na verdade, ela tem um poder muito baixo. Tanto é que a briga que existe até hoje é por conta disso. Quem visita Hong Kong não sabe o que é China, tá? Hong Kong, então, é uma coisa diferente da China. É, salvo engano, eles foram colonizados por inglês e existiu um tratado lá de que aquilo não seria da China diretamente. Mas as leis que operam no território chinês indiretamente afetam ali a região, né? Então, muito do que acontece também em Hong Kong acaba afetando algumas regiões da China. E eu penso que eles estão fazendo lá experiência gigantesca. Hong Kong vai se tornar uma cidade-estado cripto, né? Como se fosse um mini El Salvador ali. E a China já vai aproveitar todo o sistema, tudo que existe ali e converter isso pra um sistema de criptomoedas custodiadas, né? Custodiada é guardar. A China vai guardar a criptomoeda pra você. Fica tranquilo, tá na mão da China. Já pensou? Então, ela tá tendo uma postura de falsa adesão ao Bitcoin. Porque, na verdade, você não tá aderindo ao Bitcoin. Você tá aderindo só à precificação, à utilidade prática, mas você não tá aderindo ao principal dele, que é, de fato, a descentralização, a liberdade pra você poder operar, né? Buscar o distanciamento do Estado, o sistema financeiro tradicional. Então, a China já tem um modo de eliminar isso, enquanto o governo norte-americano quer bater de frente, entendeu? A China tá comendo pelas bordas e tá dominando muito rápido. Os Estados Unidos tá querendo bater de frente. Tá querendo um jogo de força, né? É a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que estudou técnica de luta a vida inteira. Ele estudou lá todas aquelas técnicas de aproveitar a energia do inimigo contra ele mesmo. O cara vai dar um soco, ele puxa, joga pra cá, e o inimigo cai por conta disso, né? É uma técnica. Então, o cara pode ser o mais forte do mundo. Se encontrar alguém que tem uma técnica, a força dele não vai valer de nada. Mesmo que a pessoa tenha uma técnica muito avançada, né? Então, o que a China tá fazendo é trabalhando da maneira mais estratégica possível. Eu sou contra o Estado, sou contra o governo, mas eu tenho que reconhecer. O governo chinês tá sendo muito esperto em relação a tudo isso. E o governo norte-americano tá sendo burro. Tanto é que eu começo até a desconfiar, porque... A gente nunca viu, na história, um país que era o epicentro financeiro mundial, aceitar, de bom grado, virar uma... Ir pra segundo, terceiro lugar, enfim. E daí, com isso, o que o governo norte-americano tá fazendo, a SEC tá fazendo, é praticamente entregar de bandeja. Olha aqui, Hong Kong já falou, não querem você lá, então vem pra cá. Você não é quisto nos Estados Unidos? Tem quem queira. E é isso que vai acontecer. Eu não duvido nada. Binance tá vindo pra onde? Pro Brasil. Coinbase, existe uma probabilidade muito forte de ir pra Hong Kong. Só que, é claro, embora a sede mundial seja nesse espaço físico, o espaço físico, principalmente no nicho cripto e na Web3, que tá por vir aí, é o que menos importa. O que importa, realmente, é a liberdade que as pessoas tenham de poder operar, de trabalhar com criptomoedas. Então, no fim das contas, eu vejo que o governo norte-americano tá praticamente entregando de bandeja o jogo. Eles não tão jogando o jogo da maneira correta. Se fosse o Trump lá, muito provavelmente jogaria diferente em relação à situação, não? Ah, vocês querem... Todo mundo quer usar a criptomoeda? Beleza, vamos cobrar imposto e arrecadar. Sou a favor disso? Não sou. Mas pro governo continuar existindo, é uma opção melhor. Entende? Eu tô avaliando uma coisa aqui que eu sou contra. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo qual postura seria mais vitoriosa diante da situação. E essa postura que o governo Biden tá tendo, os democratas, é uma postura extremamente tóxica que tende a intoxicar apenas o próprio governo. Porque, no fim das contas, o Bitcoin vai cair e vai, mas quando subir, vai subir com tudo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.